Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta, peraí, deixa eu ver aqui, com o Icarus, é, eu ia dormir aqui, mas eu acho que eu não vou não, tá, eu vou tentar atravessar aqui, vamos ver o que que dá pra fazer, se não der a gente vai descobrir agora já pra finalizar essa bagaça aqui, porque tô sofrendo aqui, tô sofrendo, socorro, gente, depois do episódio passado, bateu um desespero, tá, oxigênio ainda tenho metade, eu também não posso ficar perdendo muito tempo parado nos lugares não, tira as paredes, se eu tirar esse teto tem lugar? Não tem lugar pro teto, tirar essa pele aqui, aí, e o piso, não consigo tirar o piso, perdi um piso, tô dentro da terra, tô dentro da terra, pele animal, tá, vamos lá, vamos tentar, vambora, vamos ver aqui, se dá pra passar pelo menos, né, que eu fiquei curioso, se é possível, temperatura, 56, 60, 62, 67, 69, então, 77 graus, eu acredito que aqui é o único lugar possível de passar, 84 graus, bateu, eu sei que tem armadura de obsidiana, e ela, dá um bônus legal contra o magma, tem água aqui perto? é, o mais perto é ali, né, onde eu passei, mas aqui é bem claro, né, oh, pra cá não, mas você vai cair, boa, tá, tá maluco? fui por aqui, bom, pelo menos as criaturas que estavam aqui sumiram, tô tentando chegar em um ponto onde eu consiga passar, 4 horas da tarde, não sei se foi uma boa ideia eu não ter dormido, pra cá, eu consegui atravessar esse local, deve ser aqui, né, o ponto, eu tô com medo de tomar dano, vou tomar um goró, repor aqui as, as comidas, e vamos lá, deixa eu arrumar aqui, tá, vou colocar aqui na visão de terceira pessoa, e vambora, por enquanto, tudo ok, tem bicho aqui dentro, correu, pulou, acabou, próximo, 90 graus, mano, 90 fucking graus, tá bem que essa armadura aqui, deve ter alguma, uma certa resistência também, né, correu, mano, acho que eu consegui passar, tá, pula aqui, dá um sprint aqui, pulou, ae, pô, pulou, ui, ok, tem ninguém me esperando aqui fora não, temperatura já tá baixando, achei que eu ia tomar dano de calor, tá, menos mal, oh, bicho desgraçado, vai assustar o demônio, é, como é que eu subo aqui, paredão aqui, talvez por aqui, tem muito, ah, aqui, talvez aqui dentro, não, não vai dar, não vai dar, será que foi por causa da água aqui, será que por aqui dá, opa, subi, mais, belo de um paredão, hein, parece que é a única subida mesmo, tá, tem gravetos ali, lá na frente está cheio de nômade, bonito cenário, bonita, não dá pra ficar parado muito tempo, pra ficar, observando, mas, o negócio é bem feitinho, dá mais gravetos aqui, tá, ali na frente já tem um, um javali, vamos tentar matar em um hit só, tipo aqui assim, toma, errei, quantas flechas? 17, 142, ok, e venha, toma, vixi, peguei passando, aí sim, pô, cadê, deixa eu carnar o bicho, aí, 17 horas, tá na hora de montar o acampamento, né, pegar tudo que deu pra pegar, pô, esse bacon agora ia bem, viu, bacon assado, hum, tá, tem o meio oxigênio, e a mesma quantidade, de, de água, dá pra, dá pra fazer um acampamento, e dormir, acho que eu vou subir aqui, ó, as partes superiores, me parecem mais, seguras, dá pra subir por aqui, e aqui, aí, boa, tentar achar um lugar, mais ou menos, aqui fica bem claro, pelo visto, pelo visto, né, pelo visto aqui, é claro o tempo inteiro, que é bom, mas dali pra frente, já tá escuro, montar um acampamento, por aqui mesmo, boa, quem diria, colocar o piso aqui, pra posicionar, piso aqui, piso aqui, e vai dois pisos em cima, né, parede, 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 e dois pisos em cima, dois pisos aqui, temperatura aqui dentro, tá agradável, 41 graus, será que dá pra pôr a cama aqui dentro, por causa desse, morrinho aí, quase não deu, ó, pôr a cama aqui, se eu quisesse repor meu oxigênio, eu podia colocar aqui, né, o negócio de oxigênio, e pôr a fogueira, obrigatória, vou pôr a fogueira, e já vou dormir, bota a fogueirinha, queima graveto, põe o bacon, fecha a porta, podia ter colocado, podia não, vou colocar, coloca também, fecha a porta, fecha a porta, aí garoto, e dorme, 7 da manhã, vamos lá, continuando, pega de volta tudo, pega a cama, vamos desmontar aqui, abertinho, beleza, é, não fica tão claro assim não, tá, essa área aqui, não fica tão clara assim não, ainda não tá pronto os bacon, seiva de árvore, tem um negócio que sempre me confunde aqui na parte da fabricação, eu fiz, eu parei, não, você me confunde aqui na parte da fabricação, é que na parte da fabricação não tem um ordenar, é só no inventário aqui, que você consegue ordenar, esperar o próximo bacon, e ele já vem pra capa a mão do papai, pronto, pra mim tá ótimo, não posso esquecer o carvão, pega a fogueirinha de volta, precisa do carvão, ah, dá pra levar isso aqui, tá, por enquanto eu não preciso me alimentar, água, tomar mais um gorózinho, pra, repor aí o, dar uma batidinha no calor, né, vambora, tô indo bem, não pode ficar preso, aí, vai meu filho, vai meu filho, tô preso, 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 aí, tô solto, tô solto, tô solto, tô preso de novo, é sério que eu caí num buraco, sem saída? Vou ter que usar o desprender? Não vai, mano, nem pra trás, nem pra frente, se tenta pular, tá afundando, sério? É sério, aqui, tem que usar isso aqui, e aí ele me jogou pra onde? Ah, tá, me jogou pra frente, tá, tem um canal de magma aqui, isso aqui é, ei, caramba, esse aqui é o agressivo, não é? É ele mesmo, que beleza, próximo, Ah não, esse aqui, não, esse aqui é o que não ataca, né? Tentar matar? Boa, Marcelo, pegou andando, matei os dois, aí eu tô jogando fino, hein? Cadê o bicho? Esse aqui eu não tinha matado nenhum desse adulto ainda, nível 50, aí eu mais comida, mais osso, minha flecha de volta, e couro, ok, legal desse outro aqui também, tá, carne, flecha, osso, ok, vamos lá, deixa eu ver onde eu tô no mapa, beleza, tô quase lá, hein? Vamos olhar aqui o que tem pra, na minha frente, o canal de magma, não é um canal de magma, dá pra descer por aqui, parecia um canal de magma, não parecia não? Tô preso de novo? Não, dessa vez eu saio, dessa vez eu tenho que sair, pô, galera, tô preso de novo, mano, aí, sai, olha que mordido, querendo me pegar aqui, desprevenido, morreu, ah, eu vou pegar a concussão, isso, peraí, morreu, morreu, tá, por enquanto tá bom, pegar só o saco, ah, não, basta, matar esse aqui também, oxe, o mouse virou pro lado sozinho, tô sabendo, o que é isso? Draco das cinzas, no zoio? Toma, bicho é forte, será? É lento, toma, 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 tem vida, tem vida, tem vida, tem vida, fiquei preso, bicho é forte, mano, por isso que ele é lento, quebrou os dois, tá, peraí, calma aí, calma aí, calma aí, ele sobe aqui, ele sobe aqui, vou dar uma corrida pra cá, e consertar minha arma, aí, legal, não tenho, não tenho nenhum dos dois pra consertar, pô, por que que eu fui acordar esse bicho? Preciso de um lugar pra me esconder da tempestade, peraí, vou pegar a pedra aqui, pô, não tem uma pedra aqui perto, nossa, a tempestade é longa, não tem uma tempestade, não tem uma pedra pra eu esconder, calma, não se desespera, se não se vai fazer cagada, calma, 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 ele sobe aí, beleza, beleza, achei pedra, tá tranquilo, pega a pedra, não tem lugar pra pôr a pedra, não tem problema, vamos tentar, garantir aqui só o abrigo só, acho que aqui dá, e aqui, inventário, posicionar, pizinho de palha aqui, uma paredinha, paredinha de palha, mais um pizinho de palha, não conta como abrigo ainda, tá, vamos pôr a parede aqui, vou matar esse bicho aqui fora aqui, que eu tô vendo a maldade, cadê ele, esse aqui não tá contando como abrigo, queria falar não, mas acredito que deu ruim, vou tentar pôr esse aqui lá em cima, vamos ver se assim funciona, não funciona, ah, Marcelo, aí azedou agora, e aqui, aí, beleza, contou, beleza, vou acertar aqui, tá de boa, tá bom, rapaz, eita pôr, tomei dano, por que que eu tô tomando dano, ah, tá da exposição, tá diminuindo já, não consigo consertar o teto daqui, né, 15%, tranquilo, tranquilo, tá, esperar passar aqui, bom, beleza, já tá passando, bora, bora, não quero, ah, tem que consertar antes, aí, boa, ó, cuidado que pra consertar o martelo é madeira, viu, pô, será que eu deveria ter saído já, ué, cadê minha abóbora, o que que eu tô com a minha abóbora, tá bom, vamos lá, vou comer isso aqui, jogar fora, é, o que mais que eu posso jogar fora aqui, essa seiva aqui também, deixa eu pegar um pouco de pedra, botou graveto, onde é que eu peguei pedra aqui em cima, aqui ó, vou consertar minha faca, a lança só com graveto, ver se eu consigo pegar pelo menos um graveto aqui pra consertar, como assim minha mãe, a coisa vai na faca e no arco por aqui ó, 10h29, tá, mais um lago de lava, mas pelo visto aqui pelo canto é macete, ó, a água ali ó, legal, não é tão difícil, atravessar, ah, não é aqui a lava ainda, aí, graveto, boa, consertar aqui, beleza, beleza, olha, subi de nível, dois pontos de talento e o individual ainda, vamos lá, talento, o que que eu vou colocar, é, vigor, mais vigor, o individual, vamos fechar aqui, isso aqui aumenta a madeira coletada em derrubadas, e esse aqui diminui o custo de oxigênio, fome e sede, hum, interessante, menos 10% de consumo de oxigênio e água, e depois 20% no próximo nível, eu acho que eu não preciso ir naquela água ali não, deixa eu consertar a lança, como não dá pra consertar, mano, não tem o graveto, e um monte de graveto que eu peguei aqui, não peguei, pegou seiva primeiro, ah, aqui, porcaria, vou consertar a lança aqui, e pegar mais graveto, nossa, e pra olhar, e pra achar os gravetos no chão agora, eu achei que eu tava pegando todos os gravetos, acho que perdi tudo, tá bom, vambora, pistola aí, vambora, matar esse bicho chato aqui, antes que ele peida em mim, aí, boa, quantas flechas? 7 flechas, opa, já vi minha flecha aqui de volta, tá, estamos chegando em mais de um rio de magma, opa, com isso eu consigo consertar, eu não tenho graveto pra fazer, pra fazer o machado, que beleza, ali tem graveto, mano, será que vale a pena eu parar pra fazer isso aqui? eu acho que não, o intuito é sair daqui, vambora, opa, já vi ali o pântano, é aqui a saída? morre pra liberdade, eu peguei minha cama lá de volta, né, ah, tá, morre pra liberdade, vou pegar pelo menos o gravetinho, né, não quero a save, eu quero o graveto, caramba, a porcaria do graveto não cai no chão, aí, o graveto, boa, isso aqui já é o suficiente pra eu consertar as tranqueiras, e talvez fabricar o machado, são quatro, o que eu teria que jogar fora aqui? a pedra eu tenho que segurar, o graveto tá na mão, mano, vambora, 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 chegamos no local mais agradável, só que aqui, né, ai, cacete, pisei no espinho, ninguém me avisou que isso aqui machucava, calma, putz, pra tirar isso aqui é na foice, vou ter que fazer a foice, ai, machucando, tá, vamos lá, vamos com calma, o que eu preciso primeiramente aqui? é, vou abrir espaço, né, tô com a dó de jogar esse osso fora, a pedra eu tenho que, tá bom, peraí, eu vou colocar, a fibra no chão, com a fibra no chão, eu consigo fazer, esse cara aqui, fazendo ele, eu jogo a pedra fora, e pego de volta a fibra, não, não precisa, porque eu preciso pegar a madeira, pra fazer a foice, troca aqui, beleza, nove madeira, agora com essas nove madeira em mãos, eu posso fazer a foice, que vai madeira, couro e osso, dá pra fabricar direto, beleza, fabricou, mas caiu no chão, vou jogar essa outra fibra fora, eu não tô querendo jogar esse bagulho aqui fora, vou comer mais uma carne dessa aqui, e pegar a foice, pronto, temos a foice, ainda bem que eu fiz a pesquisa, vambora, deixando a região, inóspita, é, não tinha jeito de sair daqui, se não fosse, passa a fibra, aí é o tanto de fibra que dá, boa, 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 também que não gasta tanto, é porque é de osso já, né, ó, vai carpinar um lote, eu tô pisando no, negócio chato, caramba, dá muita fibra esse troço aqui, eu podia carfitar as roupas, né, já que dá tanta fibra assim, peitoral, tá, aproveitar, é, calça já dá, armadura para as pernas, já, famigerada calça, tá, pra quem não conhece, chama-se calça, tá, calça, armadura de pano para o pé, também conhecida como bota, é, braço, a foice é muito apelona pra pegar fibra, e, cabeça, beleza, como é que ficou meus equipamentos, aí, pô, falta a mochila, mas a mochila não entra aqui nessa brincadeira, beleza, tomar um pouquinho d'água, aquele bicho ali, hein, você veio aqui só pra embaçar, eu te mato, né, um tiro no coco, não mato não, nossa, que lindo, Ibis, é hotel, né, é um hotel esse bicho, o que é isso aqui, o coelho pig meu, ah, tá, é um coelho, deixa eu ver o que esse bicho dá aqui, olha, ele dá a carne branca, dá a flecha, o osso, o couro, joga fora essa carne, me dá a carne branca, vamos trocar aqui o balão de oxigênio, quer trocar? filha da mãe, eu não sei o que que é agressivo aqui, o que que não é, não sei se esse bicho é agressivo, o coco, se não morrer vai ficar louco, ai, ai, cabeça Marcelo, acerta a cabeça, o bicho é forte, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, socorro, come alguma coisa aí Marcelo, come que deu ruim, deixa eu, peraí, peraí, que vai atrair predadores aqui, deixa eu montar a fogueira, calma, 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 põe, põe a fibra, pô, aí, vai assando aí pra mim, enquanto eu vou pegando mais carne, mais carne, jogar isso aqui fora, senão a carcaça vai, chamar predador aqui, beleza, próximo, isso, bate no bicho que já tá morto, quase que o Marcelão foi de base, o que que é isso aqui, glândulas ácidas, se eu carregar isso aqui, vai me zoar, e devolve as três flechas, o bicho é forte, tá, o bicho é forte, e eu fui inocente, carne branca assada, beleza, beleza, pronto, pode assar o bife aí também, também em casa, mano, eu tô com muito medo de morrer aqui, e se eu morrer aqui, eu vou voltar pra cá, então eu preciso de, eu consigo fazer duas camas, uma pra levar, e uma pra deixar o respawn marcado, cadê a cama, cadê a cama, cadê a cama, aqui ó, pele animal, graveto e fibra, tudo pior que pele animal, eu deixei aqui, né, tem que jogar as coisas fora, pra matar a carcaça, quase fui de base, ouro, pele animal, tá, saiu mais um bifão, esse aqui eu já vou consumir agora também, aqui já tem água, né, oxigênio, eu já voltei com um monte, aqui já tem pedra de oxita, porra, vou acertar aqui, vou colocar aqui o balão de oxigênio, senão vou esquecer, aquele bicho ali, com certeza é agressivo, né, isso aí não me parece muito agressivo não, tá andando muito vacilando, vou terminar essa última carne, é o que eu tenho tempo de combustível mesmo, voltei aqui, que eu fui lá pegar a madeira, eu vou fazer a, fazer a lança de osso, aqui, ó, pode destruir essa aqui, vou fabricar essa aqui, beleza, troca de lugar com essa, podia fazer a faca de osso também, ah, e vai madeira também, eu só trouxe 16, eu trouxe exatamente o que precisava, tá, pega a fogueira, acho que agora eu fico um pouco mais safe, nossa, acabou toda a minha água, ali já é oxigênio, é dar com o pau, né, ele saiu do bioma do, do magma ali, e acabou, né, aqui ó, tanto de oxigênio que já tem aqui, vixi Maria, mamute, mano, é só ir na maciota, isso aqui deve ser uma caverna, não, não é não, é só ir na maciota, que eu acho que dá bom, vamos ver como é que está o mapa, boa, putz, pior que é longo, né, mano, deserto é longo, deserto não, o pântano, sempre com a retaguarda aqui, protegida, né, pela montanha, esse aqui é o que corre, é o Tchola, vai lá, Tchola, vai me ignorar, tá bom, podia ter matado na lança, né, olha, tem água até na, na, na berolinha aqui, boa, hum, droga, o evento, é, inventário, posicionar, dá pra pôr aqui, não dá, não dá, tem que ser lá dentro da água mesmo, eu tô com medo de chegar muito perto da água, e ter alguma coisa que me mate aqui, ou essa água aqui não, não serve, aqui, aqui, boa, cessar, bota o carvão, certo, enquanto vai repondo aí a água, deixa eu montar, hum, ixi, olha o bicho vindo aqui, ó, você não vai vir em mim não, né, esse bicho tá olhando pra mim, deixa eu tentar passar aqui, porra, aqui não dá, abrigo, pera aí, posicionar, paredinha, posicionar telhado, aí, boa, deu abrigo, ufa, bom, galera, vou fazer o seguinte, vou finalizar esse episódio por aqui, a gente continua daqui no próximo episódio, são 3 da tarde, talvez eu durma por aqui, bom, finalizar, a gente se vê no próximo, valeu, falou, falou,